Tópico 4.3 Polimorfismo A palavra polimorfismo vem do grego polimorfos e significa muitas formas. Na orientação a objetos, isso representa uma característica que permite que classes diferentes sejam tratadas da mesma forma. Esse é um dos principais conceitos da orientação a objetos. Segundo Dayton, o polimorfismo permite escrever programas que processam objetos, que compartilham uma mesma superclasse, direta ou indiretamente, como se todos os objetos fossem da superclasse. E isso pode simplificar a programação. Em outras palavras, podemos ver o polimorfismo como a possibilidade de um método ser executado de forma diferente, de acordo com a classe do objeto que aciona o método e com os parâmetros passados para o método. Então, vamos imaginar aqui duas... vamos supor que eu tivesse uma classe caneta, tá? E essa classe caneta teria uma funcionalidade de escrever, né? Uma classe caneta com essa funcionalidade. E aí, herdando dela, eu tenho a caneta especial preta, por exemplo. Essa aqui é uma classe que herdaria de caneta, vamos supor. E eu poderia ter uma caneta especial 2 vermelha, né? Que é uma outra classe que herdaria de caneta. A classe caneta, ela escreve de uma forma. A classe caneta especial preta, ela também escreve, mas de uma forma diferente. E a classe caneta especial vermelha 2, ou o nome que se prefira colocar, ela também vai escrever de uma outra forma. Mas eu posso olhar para essas canetas meramente como canetas e chamar a funcionalidade de escrever. E cada caneta, como sabe o tipo específico dela, ela sabe como deve ser escrito, né? Essa é uma visão, gente, bem alto nível aí, acerca do conceito de polimorfismo. Uma outra forma que a gente tem de polimorfismo é o conceito de sobrecarga que a gente já viu em vídeos anteriores. Onde eu posso ter dois métodos com o mesmo nome e assinaturas diferentes. Ou seja, eu posso ter um método calcular a área com um parâmetro, e aí poderia ser um quadrado, por exemplo, e aí eu informar só um lado. E se eu informasse dois lados, ele poderia calcular a área de um retângulo. Então, um lado, a área de um quadrado, dois lados, a área de um retângulo, né? Usando o mesmo nome de método, calcular a área, por exemplo. Então, essa é uma outra forma de se considerar polimorfismo, tá? Com o polimorfismo, podemos projetar e implementar sistemas que são facilmente extensíveis. Novas classes podem ser adicionadas com pouco ou nenhuma alteração das partes gerais do programa. Então, é como se a gente pudesse encaixar peças novas no nosso programa. Contanto que as novas classes façam parte da hierarquia de herança que o programa processa genericamente. Então, se essas classes herdarem, elas vão aproveitar dessa situação aí. As únicas partes do programa que devem ser alteradas para acomodar novas classes são aquelas que exigem conhecimento direto das novas classes que adicionamos à hierarquia. Então, só a parte específica dessas novas classes que deveria ser implementada. O polimorfismo pode ser obtido pela utilização dos conceitos de herança. Na verdade, herança e aí, a partir da herança, você ter a sobrescrita de métodos. E também temos o polimorfismo a partir da sobrecarga. Então, se nós temos dois métodos com o mesmo nome e assinaturas diferentes, nós temos polimorfismo. Se nós temos a redefinição de um método, nós temos polimorfismo também, que é a nossa sobrescrita. Também conhecida como redefinição ou reescrita do método. Nós vamos, no tópico seguinte, falar dessa sobrescrita. Para alguns autores, o polimorfismo é apenas a sobrescrita, mas para outros eles consideram a sobrecarga também um tipo de polimorfismo. Então, a gente optou por colocar essa possibilidade mais aberta, ou seja, polimorfismo pode ser visualizado de duas formas, através da sobrecarga e através da sobrescrita de métodos. Dessa forma, a gente termina o tópico 4.3, polimorfismo. Obrigado.